Caramba, word clear Caramba Ué Ó Ó, ó Aí, pegar a manha Vai, 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 pula Muito burro, tem que pular todo mundo Quem fica pulando aqui? Cada um tem direito a um Ó Ó, vocês não pegaram a manha, né? Tem que, ó, ó Vamos fazer, ó, pula 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 Um, dois e pula 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 Não, pô Cara, ó, dá pra fazer quieto Dá pra fazer em silêncio essa Só com a noção Fingi que você tá jogando sozinho, ó Alguém pinou Nossa, alguém pinou demais Calma, afogado Vamos jogar Cara, é só jogar como se você estivesse jogando sozinho, velho Tá ligado? Sozinho Mas pensa que tu não é a primeira fileira aí, ó Pensa que tu é a fileira do meio Hora de pular Só pular na ordem Azul, tem que pular na ordem, guys Tem que pular na ordem Deve ser então, bora Pula na ordem Olha as cores rapidamente Tá, ó Caralho, que pulo foi esse? Não tá na ordem Não tá na ordem Ué, ué Aí não leram o mapa, né? Direto Deixa, deixa Meu Deus, cara Não, tem... Ah, o problema é que não dá pra saber quem é, velho Eu não apertei nenhuma das duas Caramba Eu também não apertei Tem que deixar o carrinho ir, galera Tem que pular Deixa, deixa Nossa, não tentou ainda, né? Pula Acabou Acabou Caramba, é difícil essa, hein? Essa é difícil Essa é difícil, velho Mas você vê, não precisa ficar pulando Pula, pula, ó É a noção É quem envolveu o carrinho ali Mas tem dificuldade Ah, é verdade Não sou eu, pô Aí Olha lá, falta noção Aí, caralho Deu gatilho Deu gatilho Deu gatilho, é É, tem que colocar a câmera no dedo Pra ver quem que tá apertando Deu gatilho Liminha, esse é já sempre o último, mano Deu gatilho Não pode ver É um carro, velho Por que que não tem CNH aqui? Porque é de carro, né? Só ele É só ele É só ele É o nosso grande Limas Liminha, isso aqui é só um jogo, mano Relaxa Não é uma simulação Ué Cara, tem alguém errando na sacanagem Pra botar na linha O boneco fecha o olho quando pula É, aí, ó Verdade Nossa, agora dá pra ver quem que tá pulando Entrando a sacanagem É, é só fazer na ordem, ó Aí, só de falar isso O pessoal já parou de trollar Olha aí Pega Ah, aí, foi só Foi só Foi só falar Caramba, velho Claramente o Stilega tava Trolando Não era, não era O Stilega tava trolando pra fazer essa piadinha aí Não era, não era É, foi só Foi só Ameaçar, velho Que loucura Putz, será que vai ser tudo de carro, velho? Ah, ufa Nossa, a gente já tá fodido Já escutou, né? Já leu, né? Leu, né? Ué Não, sério Ah, tinha que ter essa frase Sério, sério Sério, sério Faltou inglês, velho Faltou inglês, velho Não, pô Não, pô Deu vontade Deu vontade Deu vontade Deu vontade Deu essas coisas Não, quem é que é que é que é Quem quiser já aperta Quem quiser já aperta Vai Quem quiser passar já aperta É, pensamento intrusivo, né? Não tem como Eu tenho toque Eu tenho que apertar lá, galera Vai Ué Eu acho que tem que usar o lado de baixo, hein? Magou Quem foi sozinho ali foi muito lento Tem que descer tudo e entrar no buraquinho ali de baixo Não, 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 não Nesse Caramba, velho Foi mal, foi mal É um negócio de Eu acho que ele é alfabetizado Mas é inglês, rapaziada Eu achei que eu era o rosa Ué Desde a altura do campeonato Ele não sabe a cor do boneco Você tem que ser nível 1 Caramba, velho Eu achei Entra Boa, tio Boa, boa Bom que saiu no galo ainda Calma, deixa o leigo jogar É É Humilhamos o troll Deixa descer tudo Deixa abaixar tudo Deixa descer tudo Não É, aí vocês entram É assim, pô Entra como? Entra onde? Se não desce, cara Quando sobe Aí, ó Quando sobe, ó Beleza É isso aí Depois vem de cima E faz noção Desculpa ser muito avançado, galera Não, mas você foi na cagada Você não pulou Foi na cagada Não, você fez a jogada ali, velho Eu achei que tinha ficado claro Da última que a gente errou Foi mal Erro meu Bora Pula, 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 pula Pula os dois, volta e pula Volta e pula, Rota Não entendeu até agora Caramba, olha lá Não entendeu até agora, bicho Demorei mesmo, velho Mas como é que vai passar os quatro ali de uma vez? Tem que ser rápido Tem que ser colado, velho Bem coladinho Vai ser muito difícil Mas tá difícil não apertar o botão, velho Viajei Aí é difícil mesmo Você acha que se fosse fácil esse botão estaria aí? Eles sabem o que eles estão fazendo, velho Olha aí, olha lá Quatro pontos Beleza Ó, fica plugado Vamos esperar, ó Não entra Calma Ó, isso, vai Vamos pular, vamos pular Esse é difícil, hein, velho Esse é difícil, velho Caralho, não me liguei ainda Como que faz, velho Não é possível que não tem como ir os quatro de uma vez Mano, se pá, velho Tem que arrumar um jeito de travar essa Esqueci de apertar o W Tá, tá, tá Ó, quando eu tô aqui, esquece Ah, estilo Dois, tá, tá Duas seguidas Duas seguidas Tô só apertando pra frente, velho Não vai ter que... Vai ter que... Cara, eu sei o que vai fazer Eu não entendi, juro Eu não entendi Peraí, peraí Sai daí, Gau Sai daí, por favor Sai daí Sai daí, estilo, por favor Por favor, estilo Não, já era, já era Peraí, peraí Já era ou não? Já era ou não? Peraí, ó Pô, estilo, fica na ponta Eu vou conseguir travar isso aí, velho Não, mas é... Não vai adiantar travar Mano, é só fazer uma escadinha É só fazer uma escadinha Pula na escadinha É Escadinha, escadinha Eu acho que é melhor uma fila Escadinha, vai dar... Escadinha, velho Na hora... Aí o primeiro vai entrar Ó Deixa... Pula, 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 pula rápido Vai, escada, escada É só baixo, é só baixo Vai, 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 só vai Aí, aí o cara ficou olhando pra trás O rosa, velho É muita limitação, velho O cara tá totalmente... Entendi, velho Entendeu? Eu vou subir no caso É, isso Pode crer, pode crer Cara, o rosa... Cara, o rosa... É o seguinte, é uma escada Pra tá lá embaixo a plataforma E o primeiro de cima entrar O segundo entrar É, deixa ele... Ele não entendeu Deixa ele ser o primeiro, passa Deixa ele ser o primeiro Eu tô sendo o vó de falar Que eu não entendi Vai, vai lá, vai lá Você só Você entra agora, Steel Meu Deus... Não, não, mas não faz assim, Steel Não faz assim, espera, tipo, abaixar ela toda Não, ele não entendeu Vai por último, Steel, vai por último Só aperta pra direita Ele não vai conseguir, velho Se pariu Se liga, não entendeu ainda Parece até que é fake, velho Parece até que é fake Mas não é, rapaziada Não é, Steel Deixa eu fazer uma escada O que que eu vou fazer? De cima vai... Peraí, relaxe De cima vai entrar primeiro De cima vai... Minha, vai um pouquinho pra esquerda Isso Aí, aí... Pelo menos vocês não entenderam também Não, não, não Aí, ninguém entendeu Cara... Todo mundo entendeu Verdade é que tem isso Todo mundo entendeu Vocês não tem Vocês acham que tem a solução Mas não tem Só você não entendeu, cara Só que não é possível Eu tô na base Eu tô na base Aí Meu Deus Ah, entendi Agora entendeu Entendi, entendi Só que não é bom contar Pra sair da hora de apertar D Legal, legal Aí foi mal Tá valendo chat Já tem que cair montado, pô Já tem que cair Já o primeiro já vai Já vai montando a... A escada Viu? Que demora é essa? Vai, entra Entre passo segundo Vai, 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 vai Que eu acho que travou o boneco Vai Vai, vai O amarelo ele tá laçando Nossa, acertou É isso, é isso É só travada É só travada do pezinho É isso, é isso Achamos Travada do pezinho Mas você viu, Liminha É Depois tu vai por último, Gal É, mas você viu, Liminha Por que você não foi pra frente, Liminha? Ninguém falou nada Porque eu vou pra frente E vão subir pra mim Tem que fazer a escada Ou tem que ir pra frente? Não, não, não Se joga, se joga Se joga Travadinha, travadinha Travadinha Não, não, Steel Aí, vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah, tem que um Fica travando É, velho A gente não foi por Porque o segundo já tem que Então, mas o que acontece O primeiro não fica E dá pra travar embaixo também, velho Trava embaixo primeiro Tá Entendeu? Ixi, olha o rosa Olha o rosa Olha o rosa Como ele vem Olha como ele vem, ó Melhor jogada dele Trava no buraco, velho Não tem tempo, foi mal Vai, Gal Só eu e tu Acho que trava aqui Eu vou travar no buraco Eu vou travar no buraco Eu vou travar no buraco Deixa comigo Esse aqui tinha que pensar Muito mesmo, velho Pera aí, Steel Pera aí, Steel Pera aí, meu Pera aí, pera aí Trava no buraco Trava no buraco Trava no buraco, rosa Muito, aí Vai, rosa Pula Muito burro Muito burro Não, rosa não dá não, velho Rosa Quem é o rosa? Quem é o rosa? Muito burro, velho Agora eu entendi Eu entendi agora É pra travar no buraco Debaixo, né Caralho, agora eu entendi Pô, hoje Eu achei que era no buraco De cima, mano Não, velho Pô, fica Aí, vai, vai Pronto Aí Legal, legal Beleza Pô, vai Empurra o vermelho lá embaixo Empurra o vermelho Empurra o amarelo Empurra o amarelo Empurra o em cima, em cima, galera É Não, não, não Calma Calma Sai Não Mula Eu não Não tem nem como empurrar A cor que não é minha Foi o vermelho Foi o vermelho que empurrou Acabei de ver Foi o vermelho Foi o vermelho Pode clipar Pode clipar O único cara que alastra no final Nos 0 segundos é o BT Vamos valer 100 subs Valendo agora Valendo agora Valendo agora Parei, parei, pausei Pausei, pausei Pausei, pausei Joga o clipe Joga o clipe na tela Vá, vá E o mascotinho também Que vai ter que dar 100 Também, né Que chegou com a boquinha de BT Já viu com a boquinha de BT, já? FBT FBT Cadê, cadê? Cadê? Tô esperando o clipe Vá na tela Cadê o clipe? Cadê o clipe? Tá ouvindo o retorno? Cara, não tem nem como Olha o clipe Olha o clipe Clipe na tela Ó Clipe na tela Clipe na tela Ó, tá aqui, ó Tá aqui Clipe na tela Ó Clipe na tela Ó o vermelhinho Olho no vermelhinho Olho no vermelhinho Ó Azulzinho tá de boa Eu não fiz nada Olho no vermelhinho Ó Ó qual vai cair Ó Ele foi pra frente pra pular, ó Ele foi pra frente pra pular E olha o que ele fez, ó Ó lá, ó Na hora que ele foi pular, ó Ó Nem precisa mandar os 100 subs não, BT É só pela... Eu também não quero Cara, eu me sentiria mal, tá ligado? É, eu também Você nem sabe, tá ligado? É aquele negócio Você pode cobrar só de quem é... Tem a consciência, né? A bala liminha, tá ligado, velho? Quando você se dá conta, velho Você tá vivendo uma ilusão, velho Caramba, e pior que tem coisas que não é lá Não, não é Não, não é É só ruindade, velho É só ruindade, velho Aí, ó Até... Mano, até miou, velho Até miou Caramba, que abala, velho Caramba, hein? Caramba, fake AFK, velho Caramba Sabe o que pode ser o pior, liminha? Tá lá procurando uma forma de não ser ele E cada vez mais... Ó lá, mandou, 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 mandou 10 Mandou 10 Humilde 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 Simbolizar a minha pinada Bora, bora, humilde Humilde, bora, 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 bora Eu vou mandar mais 50 Que não erra mais também É, eu sei Caramba Eu jurava que não tinha sido eu Tava muito bonitinho o meu vermelhinho ali, pô Trava Travou o que saber Travou o que saber Vai, 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 dá tempo, dá tempo, dá tempo Beleza Beleza Bora, amarelo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amarelo, amarelo Já joga e empurra embaixo também Não, não, tira Vai, azul Azul Roça Vai, amarelo Não, cuidado que eu não empurra mais Tem que apertar o botão vermelho, burro Aí Que tinha que apertar o botão, o quê? Caralho Caramba Olha isso Como a mula é, velho Como funciona a cabeça do jumento, velho Caralho, jumento Ué Olha o ventilador ali, ó Olha o ventilo, olha o ventilo Olha o ventilo, olha o ventilo Em cima eu não tomo menos Em cima eu tomo menos Vai dar bigode Pulou? Não, por que pulou? Desespera não, desespera não Ó Beleza Ficou, ficou Quem ficou, ficou E apertei Eita Eita Beleza Como é que volta? Que loucura, agora a gente tá doidão É, agora foi a cura Agora foi a cura Pra comentar É, foi a minha habilidade Nossa Esse aqui Esse aqui Não é difícil Não é difícil Não é difícil Não é difícil Porque a porta onde tá A porta é aqui na entrada Beleza Não é difícil 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 Mano, eu vou ficar aqui Caramba, velho Ué Desculpa, velho Não é difícil 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 Ó Ó Ó Ó, prende Não, não, não Tá um ferrado Mede, mede o pulo aí Eu tenho que medir o pulo É, é direto Tem que ser no banner Não dá pra parar, velho Aqui que é esse dois Pra combinar Como você fez isso aí? Caramba, básico Cara, e se a gente não apertar, hein? Meu Deus, cara Caramba Pô, velho Gente, não apertar o botão e voltar pela ponte Não dá, que não dá ponte Não dá, velho Vai ter que ter habilidade, velho Por incrível que pareça Ah, não, cara Três, dois, um Falta muito Falta muito, velho Falta muito, velho Falta muito, velho A gente nunca vai acertar esse pulo Se bobear É o fim, velho Porque falta muito, velho Não Eu acerto esse pulo E detalhe Quando a gente chegar com a chave Alguém ainda vai morrer ali E ainda dou aula Ainda falo como fazer, velho Arrasta pra cima, velho Aqui é individual esse, mano Isso não vai ter como passar Peguei, peguei Arrasta pra cima E se eu ficar na ponte aqui, o que acontece? Você vai morrer, vai morrer, velho Pô, é muito burro, velho Aí, aí, aí Só que agora, como a gente vai Se tem que ser A tela é dividida, velho Boa, animação É, cara Caramba, velho NT, NT, NT Foi só pela curiosidade, pô Olha lá, olha lá Aí não dá, não Aí é No final, com a chave Vai ter gente que vai morrer assim, ó Nessa quedinha ali Quando o boneco estiver mais rápido Fica olhando A gente vai voltar com a chave aqui E ainda vai perder Essa é a minha predict Cara, não é difícil esse pulo, velho Vai na calminha Não, não, Lime Eu vou falar Eu vou falar como faz Aí, pra quê, velho? É, tá ligado? É você, BT Não, alguém deu pulo fake Me emocionou Você nem espera chegar, cara Por que ele foi pular, velho? É, me emocionou, velho Aí, ó Só ter calma, velho Peraí, 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 peraí Peraí, Gal Fica em cima de mim aqui Fica em cima de mim aqui, Gal Não, não vou ficar em cima de ninguém, não Vem aqui Vem, abre a tela pros caras Não vai, não vai, não vai Abre a tela pros caras Só pimei, tem alguém Só pra testar Só pra testar Só pra ver se o pulo fica mais Você não vai nem pular, galera Vai, se liga Aí, pera Abre a tela pra ele Mas pra que isso daí, rapaziada? Espera, abre a tela pro cara Cara, a jogada, velho É só deixar a tela travada no lugar, velho O último Ó Peraí, vamos ver se vai dar aí, ó Só que abre a tela quando pula, tá vendo? Mas a ideia é boa, velho Eu acho que dá pra fazer assim Peraí, peraí O difícil é saber aonde que é o... Porque vai abrir Peraí, deixa só o Steel e vem pra cá Dá um pouquinho mais de visão pra mim, então Vem um pouquinho mais pra esquerda Mas aí vai abrir Vou mais pra direita pra entender aqui Vou mais pra direita Ah, vocês querem pular do quê? Não, você não Você fica parado lá Eu acho que é isso Eu acho que se ele pular, ele vai Pula, pode pular Como se fosse... Aí, aí Agora vai o amarelo Vai Mas tem que cair em cima desse... É, tem que... Peraí, peraí, peraí Aí Aí, calma Aí abre espaço Agora vai o vermelho Aí Agora vou eu Aí Calma Cuidado, hein Trava lá na frente Isso, rei Tá bom Aí Ah, não, cara Ah, não Ah, não Bagri Não, eu tentei subir em tu, né Pra conseguir travar Ali, ali é de boa É de boa pra tu e o estilo que vem atrás Onde ele ia ficar? Ah, pô, aí ia caber Que jeito de obra pronta, né De obra incompleta Incompleto Parcial Ah, não Ele gosta, cara Parei, parei, parei Que essa aqui tá... Caramba, velho Essa aí é sacanagem, pô Sério mesmo, pô Isso é quase que um sequestro Tá ligado, velho? É um sequestro mental, velho Beleza Aí, ó Pegamos a manha Pegamos a manha O Stilega é o cara do primeiro pulo Que eu já vi que ele tem Ó Pode ir Peraí Aí 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 Pode ir Legal Aí Legal Não Não, não, não Não, não É sempre ele 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 Não, agora você tá certo Não, você vai me dizer que você tá certo Você libera o negócio Antes de eu subir no Nimiã Tô ficando chutado, velho Tô ficando chutado Vai Vai, travou Travou pro Stilega Vai, Stilega Aê Ó, BT Eu sei que você vai tentar fazer comigo O que rolou Mas olha como é simples Não vou fazer cutícula Aí, eu só vim É lógico que assim Eu fiquei parado Se fizesse tudo aqui Você teria passado reto Aê Cuidado com o vermelhinho lá, BT É, cuidado com o vermelhinho Ó Beleza Vai Vai, BT Ó, tem um belo espaço pra aterrissar Beleza Legal Agora é a hora que a gente vai perder no ventilador Fica vendo Vai Ó lá Alguém vai perder no ventilador Fica vendo Tá, a chave tem que ir primeiro pra abrir Vai primeiro, ó lá Ó lá Ó lá Entrei Acima Entrei Beleza Beleza, beleza É, cara Nossa Nossa Você pulou, esse liga Cara, é um senhor Ele tá comendo Ele tá comendo É, ele tá mutado aí Ó lá, ó lá Ele tá comendo Ele deve tá com a boca cheia de alegria Foi mal, tô trepidando já Boca cheia de carne Ó lá, ó lá, ó lá Ah, então é pra esperar Tá com a boca cheia de carne É isso, liga Meu Deus, velho Poxa, pula eu não peguei ainda, viu É só pular Apesar de não ter sido eu Apesar de não ter sido eu que errei É, é só pular, galera Como você está fazendo Não, porra Mas tem que tomar cuidado Pra gente não se travar no ar É inacreditável Se pular junto vai se travar Ah, ô Você apertou A por que, Galgras? Galgras Galgras Não tem sentido nada Tô travadinho Aqui é mara, aqui é mara Não para Ué Ó, aperta o D Fica full D E vai É, velho Também tô, né Se é full D Temos um padrão Nesse mapa aqui De quem é o horroroso, né É, esse mapa aí Temos um padrão De quem é o horroroso Da turma Que parece aquele jogo De Brawl Ah lá, temos um padrão De quem é o horroroso Pô, é aquele joguinho Do dinossauro É, joguinho do dinossauro Esse é só D e W, mano Ué Tem que pular gente Tem que pular gente Tem que lembrar a cor do boneco Meu Deus Eu pulei o botão sem querer Aí eu decidi voltar Foi mal O trenzinho, velho É um trenzinho Meu Deus Aí o padrão Meu Deus Ó o padrão Ó o padrão aí Morreu no pulo mais fácil Meu Deus Foi mal Agora eu viajei É, é um padrão Tem que falar É difícil Vamos tentar não morrer Não, não vamos zoar o Gal Não vamos zoar o Gal Sem morrer até o pulo difícil, galera Ué, aí fala muito aí Fala muito Fala muito Já é a terceira vez dele Esse é o pulo difícil? Esse é o pulo difícil Ele tá liberado Morrer Fala muito Pula Fala muito aí Tá vendo? Não é possível, guys Sério Vocês estão confundindo os bonecos, mano Eu pulei muito cedo Ó, quer lembrar a cor de cada um? Eu sou o azul Se alguém estiver pensando que é o azul Peraí, peraí Meu Deus É, deu pra ver quem é o azul Acreditar, pô Eu perdi nem esse pulo aí É inacreditável Tá vendo? É o pulo difícil Depois é só de mim ainda Não, é inacreditável Esse pulo é muito ridículo Isso aqui é tempo de reação, guys Nós somos jogadores de CS, pô Ó lá Ó lá Tá vendo? Engolou, engolou, engolou Mas ao contrário de vocês Eu não vou julgar É difícil Todo mundo vai errar uma vez ali Não, tem gente que tá errando várias Várias Vai esse nega, vai esse nega Tá vendo? É o pulo difícil ele cobra, velho Ele cobra o bagre É o karma, velho Opa, opa Ó, nunca chegamos aqui Nossa, ué Aí, legal, legal, legal É novo, é novo Caramba Isso daí é loucura, hein? Ali é loucurinha Nossa, nem no pulo difícil Tem que ser o trenzinho, velho Não vai sozinho, não, velho Encaixa Tá, encaixa gostoso aqui Vai Aí, ó Ué, ele minha Aí vocês não passaram Dois últimos vagões estão velhos É, mas é porque ele trava ali Ele trava ali Aí trava de trás, velho Vamos mudar a ordem, ó Eu vou pular pra trás Tá Essa ordem não tá dando legal, não Eu vou ler pra trás Deu muito bom, não Legal, legal Não sai apertando, não Não sai apertando, não O jogo já vai pra frente O jogo vai pra frente Não tem como, não tem como É trenzinha, é trenzinha É trenzinha Encaixou Beleza Meu Deus Aí, olha lá Todo mundo vai errar Aquelas trenzinhas É a regra Cada dez Se vocês erram, eu erro uma Vambora Aí, ó Aí, ó Tem gente que tá errando nesse aí Eu vou errar uma Cada dez de vocês eu vou errar uma Isso é claro, velho Nem se espantem Pronto, pronto Mudou a ordem Agora vai Deixa com quem sabe Olha aí 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 O Estileca já errou 20 vezes esse pulo E tá querendo ensinar, velho É o que mais errou esse pulo aqui, velho Não, o que mais errou Mais errou O que mais errou, velho Aí não, aí também não O movimento desistiu É, pela jogada rolou desistência, velho Ah, tá vendo? Vocês ficam errando e ainda botam na minha Olha aí Isola teu boneco Olha só pra ele Meu Deus Meu Deus Mateu, velho Não esquece Mas ele é Ele é Ele é Ele é Eu limito, quer dizer Eu estou falando, velho Cara, porque se ele é um pulo É mais difícil Aí, ó Ganhando tudo fácil também Ele é muito menos, velho Bora, bora, bora. Porra, tamo bem, rapaziada. Bora. Pulo difícil. Ué. Que difícil. Eu não vou mentir, não. Mas cada um... Um tá errando, pô. Acontece. Ué. Cada hora é um. Cada hora é um. Não vamos pagar de louco. É, cada hora é um. É, tá difícil. Vamos pagar de louco. Aí, legal. Tá vendo? Revezamento. Cada hora é um. Vamos todo mundo errar junto agora, pra ninguém errar a próxima. Não, não. Não, eu não erro mais. Eu não erro mais. Eu não erro mais. Eu já ia reablar. Aquele lá. Primeiro. Aí, galera, essa fase vai ser dura. Anota aí, chat. Anota aí o chat. Anota aí. Começando agora. Começando agora. A partir de agora. Consente, consente. Vai, senta direito na cadeira. Ó. A partir de agora. Eu tô sentado direitinho. Eu tô na posição de ataque. Ué, um rosa, um rosa aí. G1, S1. E pro galo. G1, S1. G1, S1. G2, S1. G2, S1. G2, S1. G2, S1. Só contar oficial agora? Demorou. G3, S1. G3, S1. Pronto, é isso aí. Agora conta que tá oficial. Anota aí. G3, S1. Vai anotando aí. Vamos ver. G3, S1, B1. Boa. G3, S1, B1. Tá certo. Tá justo. E o G3 é na liderança isolada, né? Aqui já não conta mais, porque aqui é novo. Conta, conta. Como não conta? Como não conta? Aqui não conta. Como não conta? Como não conta? Vai ficar inventando regra ou um demente. É isso. Regra ou um demente. Então vai, então vai. G3, me perdi, me perdi. Me perdi, me perdi. Me perdi. B3, S1. Tomou o B3 aí, ó. G3, me perdi, G3. L1, 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 entrei na classificação. Deixa eu mandar um predict, tá? B5. Ué. 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 Não, sai fora, que B5 o quê, cara? Olha aí, ó. G4, G4. G4, B4, S1, L1. Nossa. Eu desliguei, o meu cérebro desliguei. Não, essa vale por dois, essa vale por dois, pá. Ai, que eu queria deixar coraçãozinho. Ai, não. S3. S3. Tudo chegando nos caras, velho. Aconteceu naturalmente, velho. Caramba, limita, tá surpreendendo, velho. Nada como ver outro errar pra recuperar a sua confiança, olha lá. B5, B5. Falando muito, velho. B6, B5, B5. B6, B5, B5. B6, B3zão. B6, B3zão. Ah, ele é 62. L2 ali. L2. Eu reconheço, eu reconheço. L2. L2, L2. L3. L2. L2. L3. 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 Quase, sei lá. S4. O S5 viajou. Meu Deus. Aí, olha os três. Os três. Os três tomou. Os três tomou. Só eu que não tomou. É o primeiro que não tomou. Não, não é o primeiro, não. É o S. Quando fui eu, era o primeiro só, né? E eu ainda fui mascote. Aí, beleza. É o primeiro, é o primeiro. É o primeiro. É a referência. É a primeira, a referência. Não é difícil esse tudo, véi. Caramba, já parou de contar, velho. Tá todo mundo... Pararam? Por mim pode continuar, aí. Aí, aí. Tô rolando. Vai ficar melhor pro BT B11, velho. B11? De nada, velho. B11. Que BT, hein? Ué, tá a contagem tá aqui. Eu tô acompanhando. Beleza. Não erra mais. Não erra mais. Não erra mais. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aqui não erra mais. Beleza. Beleza. Boa, que beleza. B25. Beleza. Cadê? Ó, G6, B6, 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 L2. Parabéns, Emia. Tá lá, rolou um B7. O Lininha também, vou falar uma parada. O Lininha, ele foi L90 antes do reset. Agora tem essa. Agora tem essa. Ué. Eu, eu, tem que voltar. Última tela, hein, galera. Tem, ó, 13, 14, 15. O Last Park. Último, últimos momentos. Beleza, velho. Vamos. Que momento. Opa, opa. O que que tem aqui? Fui, não sei. É só você. É só você, ó. Tá escrito, basta, ó. Beleza. Agora é rosa. É lá. O que que eu tenho que fazer aqui? Legal, agora sou eu. Legal. Pelo outro lado, não seria interessante? Cada um é tipo um campo minado, velho. É tipo um campo minado. Ah, então eu vou. Beleza. Ê. É. Eu vou ser tio. Beleza. Faltam dois, faltam dois. Beleza, falta um. Não, tá aqui, ó. Beleza. Beleza. É só não apertar nos botões aí embaixo. Ah, de primeira. Ah, de primeira. Clear. Clear. É tipo um campo minado, velho. A gente já apertou os botões certos. Tá. O que que tem que fazer? Não entendi. Ó, eu sou azul. Ó, eu sou azul. É o azul? Ó, azul três, laranja um. Eu não sou nenhuma cor. É, ó. Eu tô... Ó, o meu tem que ter três, o cinza tem que ter rosa. Ó. Eu não sou nenhuma cor. Ah, eu escolho cinza ou laranja. Ó, cinza. Eu escolho cinza. Três cinza, vai. Bomba, bomba alguém. Alguém tem que pular pro cinza subir. Vai, eu tô pulando. Quem é? Eu tô pulando. É o amarelo. Cinza é pra esquerda, galera. Cinza é pra esquerda, beleza. Cadê? Tem alguém pra esquerda, galera. Mais um pra esquerda. É o rosa, cara. Para de pular, cara. A esquerda só. Ué. Eu não entendi. Eu não entendi. Aperta pra esquerda, rosa. Aperta pra esquerda. Aí, ó. Não, mas só três. Só três, galera. Vai, Gal. Aí, aí, aí. Agora... Agora, ó. Um aperta pra direita. Quem não tá apertando pra esquerda, aperta pra direita. E agora o Santos fez pra cima. Três pra cima. Três pra cima. Vai, pula, pula. Três pra cima. Mais um. Meu Deus, jogamos, hein. Ué, tem mais. Meu Deus. Imitar o gráfico. Beleza, beleza. Tá, beleza, beleza. Umas vinte e cinco pra entender. Teve gente que não entendeu. Teve gente que não entendeu. Três pra esquerda. Três pra esquerda. Alguém pode parar. Vai, aperta pra esquerda. Aperta pra esquerda. Aí. Um pra direita e três pra cima. Três mais... Show. Beleza. Ó, agora um pra esquerda e os outros três pra direita. É. Direita. Sem pular, sem pular. Sem pular. Mais um pra direita. Mais um pra direita. Galera, o da esquerda tem a cola ali. Aí, relaxa. Ó. Não, pula. Um pra direita e os outros três pulando. Um pra direita e os outros três pulando. Ué, tá certo? Tá. Tá. É. Ué, não... Tá faltando um tequinho. Ah, alguém tem que dar pra direita. Calma. Tá faltando um tiquinho. Nossa, e agora? Aí. Aí, foi. Tá. Dois pra esquerda. Dois pra esquerda. Eu tô direita. Aí, um pra esquerda. Um pra esquerda. Um pra esquerda. Um pra esquerda. Aí. Caramba. Aí. Dois pra esquerda e um pulando. Dois pra esquerda e um pulando. Dois pra esquerda e um pulando. Aí. Ué. Três, quatro pra esquerda. Direita e pulando. Direita e pulando. Esquerda e pulando. Direita e pulando. Direita e pulando. Ué. Não tem mais. Puta merda. Esquerda e dois pra esquerda. Não, não é possível. Não, pô, tá de brincadeira, pô. Tem muitos, tem muitos. Que isso? E tem gente que não entendeu ainda. Esquerda e pulando. Esquerda e pulando todo mundo. Boa. Vai, Liminha, você vai falando. Eu pego direita, eu pego direita. Esquerda, dois pra esquerda. Pulando. Esquerda e pulando todo mundo, menos eu. Boa. É, três pulando e um pra direita. Aí. Pulando. Tá, faz direita. Legal. Legal. Tá, dois, 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 dois. Faz dois movimentos. Tô direita, tô direita pulando. Todo mundo tá... Dois pulando. Aí, pô. Beleza. Tô esquerda, aí. Eu tô direita. Ué, tem mais um pra esquerda. Tem que pular mais, tem que pular mais. Aí. Aí, ó. Alguém tem que apertar parada de direita. Aí. Quatro pra esquerda e pulando. Pula, pula, pula. Todo mundo pula. Beleza. Direita. Direita. Pula. Aí. Beleza. Eu pulo, só eu pulo. Metade pra esquerda. E o... Metade pra esquerda, um pulando. Aí. Foi. Caramba, velho. Como a gente joga, hein? Caramba. Esse aí. Caramba. Esse aí. O cara ainda escreve full cagada. Nós é muito gênio, velho. Eu tava entendendo conforme fazia. Mas o Liminha pegou muito... O gráfico ali, o Liminha. Dois pulam. Um da pirueta. O outro não sei o quê. Ah, velho. Muito bagre. Quantos que tem que fazer? Não pode tomar gol, será? É, né? É equipe. É equipe. Caramba, cara. É 16 sem tomar lá embaixo, cara. É se ajudar. Não toma o gol, velho. Não toma o gol. Ah, velho. Fica difícil não tomar. Faz o X aqui comigo, Gal. Que não tem erro, velho. Aí, ó. Vocês dois batem bola. Aí, velho. Muito simples, velho. Muito simples. Muito simples. Esse é muito simples. Esse é pra quem joga o jogo. Esse é muito simples. Esse aqui não é aquele que não comeu o parto. Eu sempre evitava o BP pela limitação. Era esse mesmo. Era esse mesmo. Até ele falou. É esse mesmo. Falaram isso pro meuzinho, viu? O meuzinho é bom, velho. Nossa, quem é você? Quem é você? Eu sei quem sou eu. Eu sei quem sou eu. Eu sei quem sou eu. Eu sou o Dati. Como é que eu decido? Como é que eu faço? Eu já sei quem eu sou também. Aqui. Eu tô aqui. Vamos selecionar. Eu errei, gente. Ah, muito magro, Liminha. Caramba, não sabe quem é você, velho. Esse não tem como errar. Eu já sei quem sou eu. Eu já sei quem sou eu. É só um. Achei, achei. Não, é se você... Então... Eu também achei. Agora eu tô com certeza. Já toma. Atertei, ó. Atertei. Legal. Legal. Legal, legal, legal. Caramba, que loucura, velho. Tem uns que parecem muito, aí de repente buga, tu é. World Clear. World Clear. Foi o mais rápido, velho. O Special Parts. O mais difícil foi o mais rápido, velho. Pra nós. Eita. Hand Gadgets. Eita. Transforma em bloco, brother. Virou bloco, velho. Aí, tá vendo? Já fico... Já um já fica na defensiva. Vira uma caixa? É. É um bloco. É um bloco. Ó, fica aqui. Vai vir a rajada. A nota tem que ser mais pra frente. Aí, ó. Aí, agora. Aperta o botão de atirar. Ó, ó a chave ali, ó. Calma, calma. A chave a gente vai ter que arrumar um jeito. Peraí, peraí. Não, peraí. Nossa. Ele vai cair aqui. Tinha que ser ele, velho. Não, mas tinha que ser o Cheva. Tava pegando a chave, porra. A gente tinha que pegar a chave. Tinha que virar a caixa, eu acho. Tem que botar... Não, aí. Aí, galera. Aí, aí, botão. Aí, aí. Esse cara... Tá apertando de qualquer jeito. Vai. Só apertar aqui, agora. Peraí, ó. Vamos pensar. Tem que virar uma caixa aqui, ó. Vamos pensar. Transforma aí. Não, não, não. Melhor, melhor. Aí, ó. Eu acho que você não vai cair. Essa caixa não vai cair. Não, a caixa não vai cair. Tem que vir com ele. Não, não, não. Agora tem que dar um jeito de fazer virar a chave. É, precisa ser três caixas, ele vai pular de uma pra outra. É, é verdade. Não é só uma, não. Uma caixa aqui. Peraí, é. Deixa eu virar... Beleza, virou aqui. Aí, uma vira a caixa também. Agora, peraí. Não, peraí, que é que eu... Me vira a caixa aí. Sobe aí, sobe aí. Vai mais pro lado. Vem cá, tio. Vem mais pra caixa, tio. Não, 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 não. Legal, legal. Não, não, peraí. Aí, ó. Assim não, assim não, assim não. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, tio. Não é pra pegar, não, cara. É aqui, ó. O que é que eu vou fazer? É aqui, ó. Fica aqui, Gal. Fica aqui, Gal. Fica aqui, Gal. Fica aí. Para aí. Fica tu, velho. Fica aqui, Gal. Beleza. Não dá, não dá, ó. Não dá, ó. Tá vendo, ó. Ó, ó. Vai. Aí, pronto, pronto. Vai, vai, vai. Não dá, não dá. Peraí, não dá. Não dá, não, peraí. Aí, agora dá. Peraí. Estil, vem, vem, vem. Peraí, vem mais um pouco. Gal não vai vir não, Estil. Vem tu, vem. Aí, pronto. Peraí, deixa eu ver. Aperta o botão e vai sair correndo. Não, e outro? Dá pra ir mais pra direita, o Liminha. Cancela tudo. O Liminha, mais pra direita um pouquinho. O Liminha vai pra direita. Não, mais pra direita, o Liminha. Dá pra vir. Não, direita. A outra. Aí. Beleza. Eu, me coisa aqui. Dá pra ir mais. Dá pra ir mais. Dá pra ir mais, dá pra ir mais. Vem. Dá pra ir mais. Não, Liminha. Tu não, tu não, Liminha. Tu quietinho ali. Não, mas BT vai pra direita. BT vai pra direita. Eu acho que o Liminha tem que um pouco pra esquerda. Tenta pular aí, Gal. Me congela. Não vai dar. Essa aqui tá muito distante. Ah, beleza. Relaxa. Vai. Não. Beleza. Chama o ponto, eu acho. Beleza. Tá, tio. Vai, como é que vira agora? Tá botando de novo, então. Pô. Aí, ó. Vai só apertar as braças. Ué. Ué, cê saiu do botão. Calma, acho que agora... Puxa nóis. Fica em cima do botão. Ó, pressão, pressão. Não, cês tem que... Vai ter que... Ixi, Maria. Pera aí. Caramba. Ué. Vai ter que coordenar. Você tem que virar uma caixa, aí fica de peso, será? É... Fica em cima aí. Mano, será que o tio não... O tio não... Cara, eu acho que... Ó, pressão, não. Deixa eu falar. O que derruba a... O que derruba a negócio são os xizinhos, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó. É só a gente proteger, ó. Ó, cada caixote pra proteger, entendeu? Ó, um caixote aqui, ó. Liminha aqui. Aqui, então, na verdade. Aqui, ó. Ó, no vermelho. No vermelho. Vem no vermelho, Liminha aqui, ó. Protege aí. No vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho aqui, ó. Vai lá, Liminha, Liminha... Ó, Gal e Steel ali, na esquerda ali, ó. Vai, dois aí. Aí, beleza. Pera aí. Não, mais um, um pouquinho mais pro lado. Nossa. Aí. Aí. Só que... E aí? Daqui, tá ligado? Daqui, tá ligado? Aí você fica aqui. Steel, congela o Lima aí. Gal, congela o Steel. Vem pra cá um pouquinho, Gal. Ué, mas quem vai pegar o carro? A gente tinha que se congelar. A gente tinha que se congelar. Foi mal, Gal. A gente tinha que se congelar, eu e tu. Por quê? Não faz sentido. Pra proteger o quarto vermelhinho. Tem que proteger pra não cair, entendeu? Não, calma, Gal. É, pra não cair a ponte, a ponte não vai cair. Tá ligado? A ponte não vai cair. Ó, faz a mesma coisa. Ele me enchiu aqui na frente. Vamos tentar se congelar, Steel. Vamos tentar se congelar no gelo. Vamos tentar se congelar ao mesmo tempo. Vem cá, Gal. Noizinho já. Não faz sentido não. Aí. Pronto. Confia, pai. Tô falando. Agora não se congela. Vem ser feliz. Corre! Beleza! Relaxa, rapaz. Tem gente que passou e não entendeu o que aconteceu. O Steelaga, o Steelaga. Normal. O Steelaga, metade desse jogo ele não entendeu. Metade desse jogo ele não entendeu. A gente passou e eu não entendi. Toma! Toma! Esse aqui vai dar problema. Esse aqui a gente não vai passar. Dá na topeira. Dá na topeira. Tô capteado! Tô capteado! O tempo, velho. Aí eu fui, velho. Toma! Eu nem preciso usar esse box aí, pô. E a chave? Ué. Tem que acertar as topeiras, galera. Tem que acertar as topeiras com o soco. 7 barra 8 pra descrito. A gente tentou passar direto, velho. Aí. Seis aqui. Aqui. Só. Só esperar subir aqui. Tá acabando o live. Tá acabando o live. Bora. É o rosa da... Tá faltando. Olha lá. Mais um, mais um, mais um. Ai. Tem que ser todo mundo junto, ó. Beleza. Mais uma. Cada um. Aí, matamos esse. Temos que matar todas. Quem errar é bagre. Matei um. Boa, Gal. Opa. Cada um tem que acertar uma ao mesmo tempo, galera. Cada um tem que ser... Tem que ser no mesmo, tem que ser no mesmo, galera. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem que ser quatro hits em cada, ó. Vem pra direita, todo mundo. Eu acho que é um pra cada. É a mesma ou tem que acertar todas ao mesmo tempo? É cada uma em cada mesmo tempo. É, é cada... Ah, tá, tá, tá. Fechou, fechou. Tô no show aí pra essa daqui, ó. É. Boa, boy, minha. Boa ideia. Falta num bagre aqui, só do meu lado. Calma aí, sou eu, bagre. Vai, na próxima. Na próxima. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ali era dois, é, ali era dois. Beleza, relaxa. São quatro canos, rapaziada. A gente tá em quatro. Tem uma que tenta dar dois. Tem uma que tenta dar dois. Ah, o que que é? Caramba, fechou. Calma, resetou. Vai, vai, vai. Ué? Resetou, resetou, resetou. Beleza, Lima. É dois, é dois, né? Calma, vai, vai, vai. Aê, Londo. É dois, é dois. Vai, calma, vai, calma. Vai, calma, vai, calma. Calma. Beleza, gás. Beleza. Beleza. E aqui. E aqui. Ainda bem que não tinha tempo esse. Caramba, velho. Muito legal, velho. De prima, de prima, de prima. Quem é boxeador sobe. Quem é boxeador sobe. Beleza. Último é trouxe. Mais uma que o tio não entendeu nada. Essa aqui eu entendi. Eu entendi. É que ele foi no flow cabuloso, né? Olha, que burro. Aí, aí, aqui, Anta. Beleza, calma. Cara, o último tem que virar pedra. Eu que travo pra vocês. Ó, pressão. Sai da pedra. Eu que vou virar pedra, que eu sou o último. Pra vocês andarem. Vai. Anda. Ué. Ué, é muito rápido. Primeiro que tem que virar pra segurar. Ué, mas como que o resto vai passar se o primeiro virar? Porque ele vai travar, tá ligado? Talvez ela sobe. Então vai. Vai. É muito rápido, velho. É. Tem que atirar. Tem que estar com o dedinho na... É, atira no primeiro aí. Segundo atira no primeiro. Eu atiro no tio. Vou esperar. Calma, tá pronto? Tô. Vermelhinho, ó. Um, dois, três. Muito lento. Tem que estar plugado, tipo assim. É, tem que estar plugado, tem que estar plugado. Tem que estar plugado. Vamos fazer o seguinte, a gente corre junto. Pronto. Eu vou parar aqui, ó. Prepara pra gente correr junto, pera. Não, não, não. Vai. Ó, tio, prepara. Três, dois, um. É. A impressão minha ou o Gal que tava atrás atirou em mim? Foi. Pra eu não puder atirar em você? Foi, foi, foi. Foi isso, né? Já comentei isso. Vai, pluga em mim aqui, ó. Um, dois e já. Aí, ó. Agora é com palmeira também. Mas eu acho que quando tá andando, não dá pra atirar. É, quando tá colado, não dá pra atirar. Deixa que eu atiro no Steel, trola ou não? Peraí, 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 peraí. Peraí, Steel, pera. Pera. Aí. Agora. Beleza. Muito burro. É só dar o baitzinho pra ele cair. É dar o bait e vai, mano. Não, não me trava. Não me trava aqui na volta. Meu Deus. Aí, quando cair, o mundo tem que virar pedra, galera. É, o mundo tem que se virar. Vem cá, vem cá, azul. Vem cá, azul. Ensaio geral, ensaio geral, ó. Vamos fingir que vai cair aqui, ó. Ó, tem que todo mundo virar pedra, pô. Azul, ele não entendeu. Tem que todo mundo virar pedra, ó. Não pode andar muito colado. Não pode... Ó, dá um espaço. Ó. Então, pô, peraí. Como é que ele dá pra ele virar pedra? Relaxa que eu resolvo, ó. Relaxa que eu resolvo. Eu e tu, eles resolvem. Ó, um, dois, três e... Beleza, Lima, é isso. Legal, legal, Rosa. Legal, legal, legal. Ué, que o BT tá falando, pô. Porra. Minha, ao contrário, a gente tá ensaiado. Eu e Lima também ensaiado. Essa vez, vamos ver ele. Que graça. Olha o azul aqui, beleza. Beleza, os dois ali não vai dar, não. Gal, deixa ele... Não, os dois não, Gal. Parece que eu tô num sequestro mental, velho. Ó, ele não consegue dar o strife, mano. Ele não consegue dar o strife. Parece que eu tô num sequestro mental, bicho. Vai. Vai, faz o strifezinho. Bora. Calma, faz o strifezinho. Calma, ele tá atirando em mim pra dar o strife, ó. Faz o strifezinho, faz o strife... Aí, agora vai, posiciona, 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 posiciona. Posiciona. Vai, Lima. Vai, um, dois, vinha, caixa. É. Ficam se travando, pô. Vai lá, pô. Guys, guys, por favor, por favor. Vamos fazer pelo bem do jogo. Vem cá, ó, ó. O ensaios em geral ali, mano. Mostra a pergunta aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, Lima, Lima, atirar no alto, bloquear no alto, pô. É verdade, é verdade, é verdade, ó. Strife. Legal, legal. Não, 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 não. L1, L1, S12. Para de grata, velho. Vai, strife. Vai, dá o strife. O Gal dá o strife. Vai, Gal. Dá o strife e depois você pula. Vai, Gal, pula. Aí. Tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido, pula. O azul não pulou. O Gal não pulou. L2, L2. L2 é um caquinho, então, ó. Aqui atrás. Vai, Gal, vai, 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 vai. Aí, ó, G1, G1, G21. G, ponto. Vai, Gal, dá o strife e depois você pula lá que eu vou te atirar. Vai, Gal, vai, 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 vai. Strife e... Aí, ó. Agora fica, agora fica. Aí, ó. Peraí, agora fica. Fica. Aí, foi rei. Ó, tá pronto para me atirar de novo? Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Faz eu virar, vem, vem. Não, não, não. Não, você... Vem cá, Esti, vem pra cá. Pula, Esti. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Vai, vem cá, agora. Muito burro, mano. Muito burro. Meu Deus. Meu Deus. Ele conseguiu o impossível. Ele conseguiu o impossível. Ele conseguiu o impossível. Isso aí deveria fazer 40, né, Esti. 40. Vai, me coisa. Ó, ficou muito ruim. Isso é mais. Aí, G1, G1, G1. E esse G aí, ó. Entendi, impossível. Eu fui, eu fui. Aí, aí, toma. Aí, vai. Tá querendo ir muito rápido. G3, L1, B1, S0, velho. Fique. S1, né, agora. Aí, ó. Saved. Saved. Pera aí, cara. Ai, eu apertei o espaço pra pular, velho. S20, velho. É. Não, 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 não. Aí, toma lá na frente. Faz um tom, tem trípulo. Aí, eu não... Aí, agora pula. Aí, legal. Alguém já me transforma aqui, já, ó. Meu Deus. Aí, transformada. Transformada. Caramba. O estilo não entendeu ainda. Ele não entendeu, ele não entendeu. Trova não, trova não. Me transforma aí, amigo. Aí, ele já não entendeu. Ele já não entendeu. Não, não tem como. Galera, se encostar, em qualquer momento, roda, velho. Sobe aqui, Gal. Mas é... Atira aí, vô. Alguém rotina. Alguém rotina. Não, já sei. O Jão, Gal, já não é dos melhores. É, no meio. O cara foi lá no meio, velho. O cara foi lá no meio. Aí, ó. Beleza. Vai, guys. Prepara, prepara em mim. Atira que eu vou no tiro. Atira. Legal. Não, não. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Não, Júlio, calma. Espera subir muito. Vai, vai, vai. Legal. Agora vem, BT. Eu saí. Eu saí. Vem. Legal, legal. Calma. Hum, aqui eu já até entendi. Pontezinha, pontezinha. 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 Mano. Não, não. Sai, sai todo mundo. Primeiro degrau colado. Vai, vai. Beleza. Agora tem que dar um espaço. Vamos ousar, né? Vai, gruda aí. Vai. Tem que ser de longe. Não, vai. Pula. Pula pra frente. E vai. Não, pra frente não vai dar. Toma. Vai, vai. Vai, vai. Vai dar merda. Um, dois, três e já. Beleza. Aí, relaxa, vai. Atira. Ué, você vai. Isso aí vai dar merda. Legal. Vai, pula, Gal. Pula, Estilo. Ué. É, o outro vem. Pula, Gal. Ué, tem que pular, cara. Pula, Estilo. Um, dois, três. Beleza. Tep. Ixi, bateu o cabeção. Ficou ruim. Não é o ar-condicionado, hein, não. Ficou ruim, ficou ruim. Não pode sair daí, Estilo. Pode, porque tem que ser mais pra baixo. Tô muito alto. Não, não, não. Tem que ser mais pra frente. Confia. Tem que ser mais pra frente. Vai, faz, Estilo. Vai, fama. Tem que ser sempre lá, retinho, ó. Vai. Caramba, Leninha. Aí. Aí, agora vai. Aí, agora ati... E agora? Relaxa. Nooo. Vai. Vai. Vai, Estilo. Tem que atirar. É, muito burro, cara. Aí. Eu vou também. Ué. Vai o quê? Não, eu vou o quê? Vai, vai, vai. Ué, vê se a chave não tá ali. Vê se a chave não tá mais pra direita. Dois, três, mil. É, dá pra vocês fazer. É. Legal. Olha, mais um pouquinho de vermelho. Com dois dá. Com dois dá. É, tem que vir um pouquinho mais vermelho. Vou mais. Vai, Túlimia. Vai, Túlimia. Não, não, não. Colou a minha cabeça aqui, vai. Não chega. Não chega. Não chega. Não chega. Não pode ser pulando na cabeça. É, bem, bem, bem. Não pode ser pulando na cabeça. Tem que ser normal assim, ó. Não chega. Muito pesado. Não chega. Muito pesado, né? Ó, Azul, tá moscando, hein? Tá, que água. Aí, eu tô moscando. Aí. Minha pegou a água. Mas também, olha quem sobrou. Olha a duplinha. O que é que eu jogo aqui? Caramba, velho. Que gameplay medíocre, velho. Que isso, Lima? Não, ele me tá comendo direto no abismo, velho. Olha. Que gameplay é essa, velho? Meu Deus do céu. O que ele não sabe que ele tá colado. Olha aí, tá bem que é infinito as balas, velho. Meu Deus. Legal. Perfeito. Muito pesado, muito pesado, muito pesado. É bagra, é bagra, é bagra. Agora que dá. Não tô, que é eu que tô errado, né? Toma. Humilhado. Aí. Só que agora essa chave tem que pular certinho. Sai, só sai, galera. Só sai. Vambora. Bora, bora, bora. Aí, aí. Cuidado aí, meu major. Olha o grudinho. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. Vai, vai. Vai, vai. Sai, 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 sai. Fui. Legal. É, rapaziada. Clear. É isso aí. O World Record, hein? Está chegando o World Record. Zerar esse jogo, velho.